A gente vai compreendendo que existe o mistério da caminhada, que existe o momento em que ele vai nos direcionando para aquilo que dá o verdadeiro sentido para o nosso próprio coração. Na semana passada, uma multidão inteira foi alimentada por ele, 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Um menino tinha levado alguns pães e alguns peixes. E foi na pastilha, no momento do amor, que aquilo tudo se transformou em sinal de gratuidade. Na semana passada, Jesus matava a fome do povo. Ele devolvia para nós a possibilidade de olhar para ele e encontrarmos com aquilo que dá sentido à vida. E aí a gente aprendia que o pouco com Deus se torna muito. E o muito sem ele se torna tão pouco. E aí ele vai dando as respostas, mas hoje não. Ele nos leva para uma outra dimensão. Ele sai daquele lugar depois da multiplicação dos pães. Mas, presta atenção no evangelho de hoje. Olha o que acontece. O povo chega e procura Jesus. Onde é que ele está? Estavam procurando o Senhor. Dá uma olhadinha aí para o lado, por favor. Dá uma olhadinha, criatura. Pergunta assim, você tem procurado o Senhor? Você tem procurado o Senhor? Pergunta aí para ela. Agora olha para ela assim, aonde você tem procurado? Aonde? E aí a gente para diante da fé e da vida para entender. Eles estavam procurando. Queriam ver Jesus de novo. Mas Jesus já não estava ali. Eles entram na barca e vão até onde Jesus estava. Ele estava lá em Cafarnaum. E eles chegam em Cafarnaum. Olha para Jesus e diz, Rabi. Rabi, como chegaste isso aqui? Presta atenção. Jesus olha para eles e fala assim, ah, vocês estão me procurando? Não pelos sinais que eu faço. Vocês estão me procurando porque eu dei de comer a vocês. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem que eu resolva esse problema de vocês. Olha para o Padre. Jesus estava falando assim, vocês são um bando de interesseiros, né? Vem atrás de mim porque eu dei pão para você. Olha para essa criatura e fala assim, de vez em quando você é assim, né? De vez em quando você é meio interesseiro. Aí vai atrás dele. Ah, Jesus, resolve para mim esse problema. Jesus, faz isso para mim. Eles foram. Eles queriam mais pão. Mas Jesus começa a tocar no coração. Jesus começa a chamar a atenção deles. Não, esse pão aqui só mata a fome física. Eu tenho um pão que alimenta a alma. Eu tenho um pão que te leva para a vida eterna. Eu tenho um pão que é capaz de saciar a sede que você tem dentro de você. O vazio que você tem dentro de você. A tristeza que você carrega há tantos anos. Eu tenho o pão que pode matar tudo isso. Que está te matando. Eles olham. Ficam admirados. E ainda vão fazer outra pergunta. Senhor, como que nós podemos realizar as obras de Deus? Que jeito que a gente faz, então, para realizar aquilo que Deus quer? Dá mais uma olhadinha aí. Pergunta assim. Você está fazendo aquilo que Deus está te pedindo, criatura? Ou está dando birra de vez em quando? Você sabe o que Ele pede. Você sabe qual é a obra dEle. Jesus olha, mas Senhor, olha, é muito simples. Só é acreditar naquele que Ele enviou. Acredite em Deus. Mas acredite naquele que Ele enviou, que é Ele mesmo. Ele mesmo estava como sinal. O acreditar é a primeira condição para fazer as obras que são de Deus. E quando eu acredito, Deus abre portas. Quando eu acredito, Ele vem para mudar a vida. Quando eu acredito, eu não fico passando fome. Eu não fico necessitado de você. Porque Ele já preenche. E aí eu estou acreditando naquilo que dá vida e dá sentido. Ao próprio coração. Eles olham. Jesus só fala isso. E eles olham mais uma vez e duvidam. Como a gente muitas vezes vai duvidando. Que sinal realizas? Que coisa que você está fazendo? Para a gente poder acreditar. Olha, quando o povo estava lá no deserto. Deus mandou. O manã é a primeira leitura de hoje. Eles recordam o antigo testamento. Presta atenção. Presta atenção. O povo estava escravo lá no Egito. É a primeira leitura. Deus manda libertar o povo. Moisés vai conduzir o povo. E o povo sai. Sai da escravidão. Sai da escravidão e vai atravessar o deserto. Mas enquanto atravessa no deserto. Acontece uma coisa típica. Que a gente muitas vezes faz. Dá uma olhadinha assim. Pergunta assim. Você murmura muito? Você reclama muito das coisas? Você fica reclamando das coisas da sua vida? Ah, aquele povo assim. Ah, meu Deus. Ah, no meu tempo. Já viu gente falando assim? Ah, lá no meu tempo. Ah, naquela época. Ah, não sei o quê. Olha a nostalgia que a gente traz. A gente quer viver de nostalgia. Aquele tempo já passou. Ele não volta. Você está nesse tempo. Mas o povo falou para Moisés. Olha o que o povo fala. Ah, era melhor quando a gente estava lá no Egito. A gente era escravo. Mas tinha carne para a gente comer. A gente estava escravo. Mas tinha pão para a gente comer. Agora a gente está aqui. Não tem nada. Eles estavam caminhando para a liberdade. Não queriam fazer sacrifício. Você quer graça. Mas você não quer fazer sacrifício. Você quer bênção. Mas você não quer fazer sacrifício. Você quer tudo nas mãos. E vive reclamando. Deus entrega. E ainda não está bom para você. Deus te mostra. E você ainda não está contente. Com aquilo que Ele está te dando. E reclama. E reclama. E reclama. Estou cansado. Sua vida é dizer que está cansada. Sua vida é dizer que não está aguentando mais. Então morre criatura. E descansa. Para sempre. Mas também não quer não. Não. Eu quero viver. Você quer viver de verdade? Então viva de verdade. O povo não estava entendendo. E para fazer o processo. Era preciso deixar algumas coisas. Deus escuta o clamor. Ele escuta. E aí Deus fala assim. Fala para esse povo de cabeça dura. Que de manhã. Eu vou dar o pão. E à noite. Eu vou dar a carne. E Ele mandou o pão. Mandou. A carne. Com as codornizes que vieram à noite. Ei. Presta atenção. Aquele que está em Deus. Não precisa ficar reclamando. Que Deus providencia. Deus providencia. Deus traz. Deus mostra. Deus não me abandona. Mas parece que a gente tem medo. Você não tem coragem muitas vezes. De rasgar o coração. Você diz. Senhor. Eu quero fazer a travessia. Aí fica chorando. Querendo voltar lá para o Egito. Conhece gente assim. Sofreu até com aquela criatura. Nunca mais. Em nome de Jesus. Eu não volto. Passa um mês. Está lá de volta. É. É. Assim mesmo. É desse jeito. É. Tentar. Né. Volta para o Egito. Vai. Volta. Fica prisioneiro. O Egito é aquele que está matando as pessoas. O Egito é aquele que aprisiona. O Egito é aquele que rouba você de você. E aí a gente muitas vezes até fica contente. Olha a expressão que a gente utiliza. Melhor assim do que sempre. É melhor isso aqui do que não ter. Ah. Como a gente se acostuma com as cebolas do Egito. Olha para essa pessoa e diga assim para ela. Para de ficar chorando por aquilo que passou, criatura. Olha para frente. É andando que você vai atravessar o seu deserto. E vai enxergar aquilo que Deus está te dando. E aí Deus mandou. Deus providenciou. Se a gente pudesse ler um pouco mais a leitura. O povo ia voltar a reclamar de novo. Ele sempre quer mais. A gente nunca está contente com aquilo que a gente tem. A gente nunca se alegra às vezes com aquilo que Deus tem te dado. Vou te ajudar a entender isso. Dá só uma olhadinha aqui. Para essa pessoa e fala assim. Olha para ela e fala assim. Qual foi a sua maior conquista dessa semana que passou? A coisa maravilhosa que aconteceu essa semana. Conta para ela. Diga. Olha lá. Tem gente lá no bolo e diz assim. Sei não. Agora quer ver? Conta uma coisa ruim que aconteceu. Ah. Toma lista. Ei. Aconteceram coisas maravilhosas, mas você não enxerga. Você está vivo. Está viva. Mas continua prisioneiro. Comendo o resto. Lá da escravidão. E Deus chamando para algo novo. Foi o que eles falaram. Olha o povo lá. No deserto. Deus mandou. Moisés provideceu o pão. Jesus. Não senhor. Foi o pai. Foi o pai quem deu o pão que alimenta para a vida eterna. Olha bem para o padre. Você quer uma vida nova? Sim ou não? Quer uma vida plena? Sim ou não? Você quer uma vida cheia do Espírito? Sim ou não? Escuta a segunda leitura de hoje. Abandone tudo aquilo que é do paganismo. Ele vai dizer. Abandone as paixões desordenadas. Abandone aquilo que não te deixa caminhar para a frente. Revista-se do homem novo. Da mulher nova. E faz uma opção diferente na sua vida. Ah, eu vou ter que dizer. Olha para essa criatura aí. Olha bem para ela. Vai dizer, olha. Ninguém é obrigado a aguentar seu mau humor todo dia, não. Pelo amor de Deus. Olha para ela assim. Não sou obrigado, não. Eu estou até aguentando. Mas eu estou saindo da escravidão. E aí ela vai acordar para a vida. É Deus dando respostas. Quando Ele diz. Revestimos o homem novo. Da mulher nova. Você quer a novidade de Deus. Mas você não quer caminhar com Ele. Eles procuraram Jesus. Tem muita gente que procura. Pela curiosidade. Tem gente que procura para resolver uma coisa. Jesus não quer ser só procurado. Ele quer ser encontrado e conhecido. Quando Ele é conhecido é porque eu entrei em intimidade. Aí não precisa dizer mais nada. Ele já providencia. Ele já multiplica. Ele já dá. Se torna uma expressão concreta de fé. Já viu gente falando assim. Olha fulano. Se você não for pelo amor. Você vai pela. Já ouviu gente falar nisso? Tem gente que está na pior dor e ainda não veio. Tem gente que está carregando dores. Não tem coragem. De se ajoelhar e se prostrar diante daquele que dá. As respostas. E aí Ele vem. Aí Ele chama. Novo. Revestido. E aí Ele diz. Olha. Esse pão que vocês recebem. Mata somente a fome. Eu tenho um pão. Que dá alimento para a vida eterna. E é lógico. Eles olham e dizem assim. Então dá desse pão Senhor. Me dá desse pão. Escuta a resposta dEle. Eu sou. O pão. Vivo. Descido. Do céu. Todo aquele que vem a mim. Nunca mais. Vai ter fome. Todo aquele que crê. Nunca mais. Vai ter sede. Aquele que está em Deus. Não precisa de mais nada. Aquele que está em Deus. Sempre vai estar saciado. Aquele que está em Deus. Sempre vai encontrar as respostas. Para os vazios existenciais. Sempre vai encontrar a resposta. Para aquilo que está machucando. Aí dentro. Ei. Você não provou ainda do pão da vida. Por isso fica muitas vezes. Experimentando manjares. Que não te leva para nada. É Ele dizendo. Eu sou o pão da vida. Quando eu escuto a palavra. Eu me alimento desse pão. Quando eu venho ao altar. Na Eucaristia. É Ele. Se dando. Como alimento. Para cada um de nós. E aí Ele vai saciando. Vai entregando. Vai dando a força. E vai nos levando. Para uma experiência de amor. E aí quando você descobre isso. Você começa a ser feliz. Quando você deixa Deus fazer morada. Você não aceita qualquer pão. Não criatura. Você aceita o pão. Da vida eterna. Dá mais uma olhadinha. Fala assim. Eu sei que você tem uma cara de pão. De vez em quando. De forma ainda. É. E aí Deus fala assim. Ei. Deixa eu mudar a sua vida. Deixa eu te dar uma resposta. Quando você encontra-se com Ele. Aí Ele vai dando sentido. Para a gente descobrir a própria história. E a própria vida. Mas sem que passar pelo deserto. Tem que enfrentar as intempéries. Tem que enfrentar as tribulações. Tem gente que quer Jesus. Só para organizar a vida. Mas não quer se entregar para Ele. E enquanto a gente não se entrega. Ele não faz a obra. É por isso no primeiro domingo. No primeiro domingo. De agosto. A gente começa olhando para as vocações. Dá uma olhadinha para o lado. E pergunta. Qual que é a sua vocação? Qual que é a sua vocação? É. Quando a gente se alimenta do pão vivo. A gente descobre a vocação. Ai padre. Eu quero casar. Minha vocação é o casamento. Minha vocação é fazer isso. É fazer aquilo. É ser padre. Mas hoje. Hoje a igreja nos convida a rezar. Pelos padres. Hoje é o dia do padre. É o dia mesmo do padre. Que é o bem no primeiro domingo. Então hoje é o dia do sacerdote. Aquele que nos traz. O pão da vida. O padre não é a pessoa mais importante da face da terra. Ele saiu de uma família. Para ser sinal de graça. No meio do povo. Eu estou vestido de verde. Mas eu não sou Eter criatura. Eu tenho uma família. E a minha família um dia. Me apoiou. Para que eu pudesse dar meu sim. Hoje de manhã eu dizia. Eu saí de casa com 14 anos. Para vir para o seminário. Quando eu saí de casa. Eu lembro quando eu falei. Para minha mãe e para o meu pai. Que eu queria ser padre. Minha mãe só falava assim. Faça aquilo que o seu coração pedir. Aquilo que o seu coração vai pedir. A gente sempre vai te apoiar. Eu falei para o meu pai. Meu pai olhou assim. Para mim assim. Ah, ah. Você é muito novo ainda para isso. E eu falei assim. Pai, eu vou. Aí quando eu cheguei em Goiânia. Me levaram em quatro escolas. Eu cheguei lá na Agostina. Fiquei louco. Falei assim. É aqui que eu quero estudar. Só que era caro. Era caro. O seminário só podia nos elevar. Deixar estudar em uma escola. Onde não se pagasse. Eu falei para o meu pai. Meu pai falou assim. Pode estudar lá. Eu vou pagar. Porque se você desistir. Ninguém vai falar que você foi só para estudar. Meu pai tinha esperança de eu desistir. Era a ideia dele. Aí quando eu fiz 18 anos. Quando eu cheguei em casa. Falei assim. Olha. Eu agora vou fazer os votos. Vou fazer. Estava já na filosofia. Ele olhou para mim. Chorou. É a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Ele me abraçou e falou assim. Vai filho. É Deus quem te chama. Já passaram-se alguns anos. E eu falo para vocês de todo o coração. Eu sou muito feliz em ser padre. Se Deus me chamasse. Ou eu voltasse de novo. Se eu tivesse que dar uma resposta para ele. Eu diria sim. De novo. Só que aí tem gente que imagina que a vida da gente é um conto de fada. É visitar uma casa e abençoar e todo mundo falar. Não. Tem muito sofrimento. Tem muita dor. O padre chora. O padre sente saudade da família dele. Tem dia que a gente não quer nem celebrar a missa. Mas a gente vem porque a missão é graça. E aí você vai entregando. É provado o pão da vida, criatura. É vida. No dia que eu fui ungido. No dia da ordenação. Quando ungiram as minhas mãos. Tem um gesto lindo. Eles amarram a mão da gente. Amarra-se a mão com uma fita. Aí você vai até a sua mãe. Você para diante dela. Apresenta suas mãos amarradas. E ela tira. Ela tira a fita. A primeira bênção que você dá. Como padre. É para sua mãe. Aí ela vai. E te entrega para a igreja. Aquela que te trouxe para o mundo. Desata. Todas as amarras. Para você dizer sim. Todo dia. No dia que a mãe da gente morre. Vai junto com ela a fita. Como sinal de graça. Quando a gente experimenta Deus. Ele muda. Hoje eu estou falando da vocação sacerdotal. No domingo que vem vai ser do pai. E quando a gente vive a vocação da gente. A gente é feliz. Quando a gente vive a vocação. É experimentar. O pão vivo. Descido. Do céu. Aí não tem fome. Não tem sede. Todo mundo fala assim. Ah. Vida de padre é ótima. Se eu perguntasse para os jovens que estão solteiros aqui. Que ainda não casados. Qual de vocês quer ser padre? Qual de vocês gostaria de ser padre? Qual? Sem o padre. Nós não vamos ter missa mais. Presta atenção. Não tem nenhum padre mais importante do que o outro. Nenhum. Todos nós padres. Trazemos o mesmo Cristo no altar. Nós só somos diferentes em uma coisa. Nos dons e carismas que Deus deu. Aí Deus vai utilizando a gente. Quando a gente deixa ser utilizado. Quando a gente deixa ser transformado. Por isso que cada um tem o seu carisma. O padre que celebra lá no interior. Quietinho. Que ninguém vê. Ele traz Jesus. Aquele que está nas redes sociais. Ele também traz Jesus. Cada um. Com o seu carisma. É como olhar para vocês. Cada um diferente. E com a beleza própria que vem de Deus. Essa é a beleza do pão da vida. De encontrar com ele. E fazer uma experiência. De amor criatura. Olha mais uma vez. Para essa criatura santa que está aí. Fala assim. Olha. Você é abençoado demais. Abençoada demais. Só que você ainda está passando fome. Diga para ela. Busque o pão da vida. E aí. Tudo que é seco. Vai ser transformado. E aí tudo se transforma em vida. Hoje eu queria pedir uma coisa para vocês. Abra assim as mãos de vocês. Vocês devem conhecer muitos padres. Reze por cada um deles agora. Assim como você reza por mim. Reze por os outros. Entregue a cada sacerdote. Você já conheceu? Reze por aqueles que estão se preparando. Reze por aqueles que não se decidiram. Mas hoje. Hoje fala para ele. Senhor eu estava te procurando. Às vezes você acha que você encontrou ele. Na verdade ele que te encontra primeiro. Você não está aqui porque você escolheu a criatura. Foi ele quem tinha escolhido. Você sentar nesse lugar perto dessas pessoas. Talvez alguém que você nem conheça. Alguém que você conheça. E aí Deus está fazendo. A obra dele agora. Está te dando a graça. Porque só nele. A gente encontra a paz. Alimente-se dele. E o resto virá. E o resto virá.